Música Família Matebian no Governo, Halao Ceremonia Fúnebre, Basaudoso Zuan Marques Xemenez Laurai, Nebe Mate Tamba Morax Complicado. Ceremonia Fúnebre, Halao Hezardin dos Heróis Metinarudili, Segunda-feira, Semana Ne. Oang Husi Matebian, Benzamin Marques Xemenez Triste, Tamba Lacon Ona Aman Husi Sirene Moris, Mas que durantene, Nudar oang esforzo, Hody Lore Saudouzo, Laurai Bahetan Tratamento Ia Hospital Nacional Guido Valadares, Maybe Labeles Salva. Bebe, se moras kanker hati. Idenema, Toa hospitalima, Toa doktor fotelima notoriang, Amilabela Halubatida, Neso italora soundit. Nantai, Imoitirne, Ammus, Laya esperanza, Mora, So chỉamento, Amenta, Toa, Ia funeral 2022, Yera 2017, Westernari, Nia consulta espital, Bidau, Infatint veteranos isiten a καusementLouis. Dopách, Obtipe, Iro 2020, Ande Tauruka, In Singapura, んだi, cycle moving. Cold, Ima had loud, down to COVID, et, Narek, O representante da família João Batista Atetem, hoje em Mãe Hamuto, que é o jardim dos heróis Métinaru, está lá com a ONU em Mádiakida, no Mós-Banação, que é uma luta na ida para o Curacicã. É o sacrifício, é o matéria, é o que eu estou fazendo, 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 com a ONU em Mádiakida, eu estou fazendo o nosso nacionalismo, o nosso invasor do Indonesismo, eu estou fazendo, depois de eu fazendo, nós estamos fazendo, nós estamos fazendo, nós estamos fazendo, nós estamos fazendo. A família será presia, nós estamos contentos. Se dozo João Marques Ximenes Laurai, Jusik Nua Oma Kaili, Suku Tekinomata, Posto Administrativo Laga, Município Baukau, Maurícia Lorong, Tolonolo Resingida, Fulan Janeiro, Tina Rihungida, Atusia Limanolo Resing Lima, Oang Jusik Aman, Mateo Ximenez, Matebian, No Inang Maria Amelia Ximenez, Matebian, João Márquez Ihamanwaling, Nainhat, Feto Ida, No Manenain Tolu, No Saudoso Nundar Oang Ikun. João Márquez huku nistudu i hatinang Rihungida, Atusia, Nain Noloresincad, No Konkluye Sekolera Primaria Quarta Klase i hatinang Rihungida, Atusia Hitunolo io Skola Primaria Santo Antonio Baukau. Sadojo Laurai kontinuane estudu ban nivel siklub preparatoriu io Skola Santo Antonio Baukau i hatinang Rihungida, Atusia Hitunolo Resing Rua, toho Rihungida, Atusia Hitunolo Resing Lima. E a carreira política saudosa no darativista Partido Fretelim e o Comitê Jornalaga tinha reunido a Tuxia Ritonolores em HAD e reunido a Tuxia Ritonolores em Lima. Saudoso no dar assistente político no responsável pelo estudo de plantas medicinas do Comitê da Jornal 11 de Setembro e a tempo de existência em Hilaran, região Ponta Leste, no Centro Leste tinha reunido a Tuxia Ritonolores em Nen e reunido a Tuxia Ritonolores em Sia. Saudoso João Márquez Jiménez, minha profissão no dar funcionário público indonesianiano que tinha reunido a Tuxia Ritonolores em Rua. E a reunido a Tuxia Ritonolores em Nen e reunido a Tuxia Ritonolores em Sia. Saudoso serviço para essa enfermeira e a Centro Saúde Becora, o referendo Loro Tolonolo, Fulano Augusto, tinha reunido a Tuxia Ritonolores em Sia. E a tempo de existência em Serviço Interpreter, ao mesmo tempo enfermeiro e a 1º Batalhão, português também destaca e a Becora dele e a Tinarihurua, a Tinarihurua Rua. Rússia Tinarihurua Ritonolores em Rua, João Márquez Jiménez, serbia Estado Timor-Leste e a Procuradora-Geral da República, a Nessão funcionário contratado, o saudoso termina na peregrinação em Ramundo e a Loro Ruanolores em Rito, Fulano Setembro, Tinarihurua Ruanolores em Rua. Saudoso João Márquez Jiménez, o Código Laurai, retancão da Coração, o Estado Erdetele, o Ordem Nicolau Lobato, e a Loro Ruanolores em Rua, Fulano Novembro, Tinarihurua Rua, e a Posto Administrativo Laga, no retancão especial de reforma, o Escalhão 2, 15 a 19. Saudoso Raco Tuneis, e a Loro Ruanolores em Rito, Fulano Setembro, Tinarihurua Ruanolores em Rua, e a Nia Residência Becora, no Rusiquela Niafeng Holandina da Costa Ximénez, no Uamane Mesa Benjamim Mateus Ximénez, no Beuam Feto Nain Lima, no Família Sira. Juliana Pereira Tomás Soares, Giamen.